A frase motivadora é de uma santa canonizada pelo Papa Francisco em setembro de 2016. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Madre Teresa de Calcutá. Certa vez, Madre Teresa comparou os fios elétricos nas ruas com a vida espiritual. Se não passar a corrente elétrica pelos fios, não haverá luz, não tem energia. O fio elétrico significa a pessoa humana. A corrente é Deus. A pessoa tem apenas o poder de deixar que a corrente passe dentro de si, para então acender a luz do mundo. A palavra da santa de Calcutá é oportuna para hoje. O evangelho diz que Jesus é a luz do mundo. Cada um de nós é um fio. Eu diria, um fio de Deus. Quando passa a energia divina, iluminamos. Quando ficamos isolados, só se espalha a escuridão. A história motivadora é esta, Giovana. Tudo por um fio. Paz e bem.